Eu disse que eu ia fazer um vídeo com spoilers e vocês estão aqui para ver o vídeo com spoilers e vocês são muito loucos eu não gosto de spoilers eu fujo desses vídeos mas eu sei que tem um monte de gente que gosta então vamos dar ao público o que o público quer eu vou comentar o filme todo com spoilers do começo ao fim então se alguém não quiser saber tudo sobre o filme do Coringa vai pro vídeo anterior lá não tem nenhum spoiler volta aqui depois de assistir ao filme no cinema no vídeo anterior eu disse que eu não gosto de fazer vídeos imediatamente após assistir a um filme pois eu sei que vou mudar minha opinião e não que eu tenha mudado a minha opinião eu não mudei eu gostei do filme do Coringa é um belo filme mas eu encontrei alguns pequenos defeitos então vamos ao que se interessa o logotipo da Warner que aparece antes do filme começar é o mesmo que eles usavam entre 1972 e 1984 desenhado por Saul Bass um cara conhecido por fazer famosas aberturas de filmes famosos para gente saber que o filme do Coringa se passa nesse período e a ambientação apresentada depois da intro é muito boa passa uma sensação de que vamos assistir mesmo um filme dos anos 70 ele começa com Arthur Fleck o personagem de Joaquin Phoenix vestido de palhaço dançando enquanto um pianista toca uma música alguns garotos roubam a placa que ele gira e ele corre atrás deles até ser atingido derrubado e chutado por eles ok entendemos que a vida de Arthur não é fácil conta para ele conversando com uma psicóloga aí ele diz que ele quer ser comediante e que anota tudo em um diário ele entrega esse diário para ela e dá para ver que ele é perturbado o diário é todo riscado grosseiramente e tem fotos de mulheres peladas coladas nele a psicóloga fica intrigada com conteúdo e o filme começa a nos contar que Arthur tem um problema no diário dele está escrito que ele espera que a sua morte faça mais sentido do que a sua vida rapidamente o filme deixa claro que Arthur tem problemas e alguns delírios corta para dentro de um ônibus Arthur está tentando entreter o menininho mas a mãe pede para ele parar ele se incomoda e parece que ele vai começar a chorar e aí ele solta aquela risada psicótica nisso ele entrega um cartão para mulher e nele diz que ele tem um distúrbio psicológico e que a risada é uma forma de expressar incômodo aliás eu fico imaginando quantas pessoas vão perder se assistirem a esse filme dublado a risada dele é sensacional não tem como um dublador fazer igual corta para ele chegando no prédio onde mora ele abre a caixa do correio que tá vazia e ele segue para o elevador ele entra em seu apartamento e descobrimos que ele mora com a mãe interpretada por Francis Conroy e ela o chama de feliz e pergunta se não havia chegado nenhuma carta de Thomas Wayne na TV os dois assistem a um programa de entrevistas de Murray Franklin personagem do Robert De Niro corta para o programa de Murray Arthur está na plateia e enquanto Murray fala o texto de abertura Arthur dá uma risada psicótica e grita que ama Murray que o convida para o palco Arthur conta que cuida da mãe Murray se emociona diz que queria ter um filho como ele e o abraça aí corta para o haha a empresa de palhaços onde Arthur trabalha ele tá de costas extremamente magro cheio de hematomas da surra que ele tomou dos moleques e Randal um sujeito grandão e careca aparece e lhe dá uma arma como proteção Arthur se sente meio incomodado mas aceita e aí ele é chamado para a sala do chefe no caminho ele dá a tal da risada psicótica na sala o chefe diz que ele tem que pagar pela placa perdida Arthur diz que não tem como pagar por ela e o chefe diz que ele tem que se virar e aí o Arthur sorri corta para ele nervoso chutando lixo em um beco a vida não é fácil para Arthur Fleck ele volta para o seu apartamento verifica novamente se chegou alguma carta entra no elevador e uma moradora do prédio interpretada por Zazie Betis a domino do filme Deadpool 2 entra no elevador os dois conversam e a moça faz um dedo como quem vai dar um tiro na cabeça na saída do elevador o Arthur chama a atenção dela e também finge um tiro na cabeça e ela acha estranho o enredo não tenta em nenhum momento esconder que Arthur Fleck tem um problema a gente só não tem muita ideia do tamanho desse problema em casa ele dá um banho na mãe que pergunta de novo sobre as cartas ela diz que Thomas Wayne é um bom homem e que vai responder as cartas que ela escreve para ele Arthur conta para sua mãe que tem planos para se tornar um comediante e ela diz que para ser comediante é preciso ser engraçado até aqui o filme já passou uma série de informações relevantes e Joaquim Phoenix já ganhou público se você não comprou ainda o personagem dele até aqui é porque tem algo muito errado com você sozinho na sala com a TV ligada Arthur dança e brinca com a arma até que sem querer ele dá um tiro na parede e se assusta ele não é uma pessoa violenta apesar dos seus distúrbios mentais corta para o Arthur seguindo a sua vizinha pelas ruas pelo metrô até ela entrar no banco de Gotham aliás até esse momento eu não tinha visto nenhuma menção a Gotham City se o filme se passasse em Nova York o público não notaria nenhuma diferença corta para o Arthur em um bar de stand-up dando umas risadas psicóticas e anotando as dicas de como se tornar um comediante aí volta para casa dele ele está sentado fumando fazendo movimentos para sua apresentação de comediante no seu diário de anotações nós lemos que a pior parte de ter uma doença mental são as pessoas que esperam que você seja como se você não tivesse nenhuma doença no hall do prédio a vizinha aparece e pergunta se Arthur a tinha seguido e fica um clima meio estranho corta para um hospital do câncer cheio de crianças e Arthur está vestido de palhaço dançando para elas até que ele bate o pé forte no chão e cai a sua arma ele pega a arma meio sem graça e ele tenta disfarçar corta para ele numa cabine telefônica conversando com seu chefe que tá dando uma bronca nele por causa da arma no hospital de crianças e é nesse ponto que parece que a vida de Arthur começa a desmoronar no metrô ele vê três executivos incomodando uma mulher e nervoso triste ele começa a chorar e dar a sua risada psicótica a moça sai os três executivos vão em direção a Arthur e começa a dar uma surra nele aí no chão ele atira e mata dois deles o terceiro ferido foge mas Arthur vai atrás dele e o mata e aí ele sai correndo pelas ruas em casa ele se lava na banheira depois ele dança e se desliga do mundo aí ele toma uma atitude vai até a casa da vizinha dá um beijo nela e os dois dormem juntos no dia seguinte Arthur está pintando o rosto no trabalho quando o chefe o chama para demití-lo pelo lance da arma no hospital Arthur diz que Randall deu a arma para ele mas o chefe não acredita e o manda embora e ele soca o relógio de ponto e aí ele dá risada psicótica na televisão Thomas Wayne fala dos assassinatos de três dos seus funcionários no metrô e diz que quer se eleger prefeito para acabar com o crime e diz que o assassino é covarde por se esconder atrás de uma máscara de palhaço corta para Arthur conversando novamente com a psicóloga e ele diz a ela que ele viu na TV um sujeito vestido de palhaço com o nome de carnaval e que ele tava bravo porque o cara tava usando o seu nome artístico ele reclama que a psicóloga nunca o escutou e ela diz que os fundos sociais serão cortados e que ela não poderá mais cuidar dele e que os políticos não se importam com as pessoas ele pede remédios para ela mas ela não dá corta para Arthur no bar stand-up com a sua vizinha agora sua namorada na plateia ele fica nervoso engasga com a sua risada psicótica mas consegue fazer algumas piadas depois na rua ele vê uma TV com a notícia do palhaço assassino e um táxi Arthur ver um cara passando uma máscara de palhaço e sorri e vai comer rosquinhas com a namorada ele está em um relacionamento quase perfeito ao voltar para casa ele percebe que tem uma carta que a sua mãe escreveu para Thomas Wayne ele abre a carta e nela a mãe pede ajuda a Thomas Wayne para ajudar a criar o filho deles nesse momento entendemos porque a mãe se importava tanto com a resposta de Thomas Wayne que nunca vinha Arthur discute com a mãe ela diz que Thomas é um bom homem e que ela assinou alguns papéis quando era mais nova corta para Arthur em um trem pessoas lendo os jornais e um deles a notícia do palhaço assassino e outra a revolta do povo contra os ricos Arthur recorta a foto de Thomas Wayne com a esposa e o pequeno Bruce Wayne ao fundo e ele segue em direção à mansão Wayne lá ele atrai a atenção do pequeno Bruce brincando de palhaço e fazendo truques de mágica e conversa com ele nisso chega Alfred para proteger Bruce Arthur conta que é filho de Penny Fleck e que Thomas é seu pai Alfred diz que ele está louco e ameaça chamar os seguranças e Arthur foge ao voltar para casa ele descobre que a mãe teve um infarto e vai com ela para um hospital no lado de fora surgem dois detetives que questionam a arma que ele carregava no hospital infantil ele diz que era falsa e que fazia parte da apresentação dele dá uma risada nervosa e tenta voltar para o hospital mas bate com a cara no vidro no quarto do hospital com a mãe a TV está ligada no programa do Murray e ele vê dois clipes com a sua apresentação no bar stand-up e ele é humilhado por Murray que o chama de Joker piadista na volta para casa as ruas estão cheias de pessoas protestando contra Thomas Wayne em frente a um teatro onde passa uma sessão de filmes de Charles Chaplin todas vestidas de palhaço nesse momento Arthur se sente importante vivo e feliz ele entra no teatro por trás se veste de lanterninha e assiste a um trecho da apresentação com uma orquestra ao vivo nisso ele vê Thomas Wayne se levantando e vai atrás dele no banheiro Arthur conta ele quem é diz que é seu filho mas Thomas diz que ele é adotado e que nunca dormiu com Penny e que ela era louca e tinha passado um tempo no asilo Arca Arthur pede carinho mas recebe uma porrada em casa Arthur esvazia a geladeira ignora uma ligação dos dois detetives entra na geladeira e a próxima ligação é de Shirley uma funcionária do programa de Murray ela está convidando Arthur para uma participação depois de um bom retorno de público por causa dos clipes no bar de stand-up que o programa mostrou Arthur corta para Arthur com cara de louco em um ônibus em direção ao asilo Arca ele pede a um funcionário que encontre a ficha da mãe e confessa ter feito algo muito muito ruim a ficha da mãe diz que ela tinha uma psicose delirante que foi acusada de colocar a vida do próprio filho em risco Arthur rouba a ficha da mãe e sai correndo pelos corredores do Arca na ficha da mãe tá escrito que ela tinha comportamento bizarro e também tinha um papel de adoção num flashback ela aparece dopada ou alterada enquanto a acusam de agredir o seu filho pequeno ouvimos a risada psicótica de Arthur ao fundo corta para ele na chuva voltando para casa depois de entrar no elevador ele se lembra da namorada fingindo dar um tiro na cabeça aí ele aparece dentro de um apartamento tocando em tudo e eis que a namorada chega e pede para ele sair nitidamente ela não o conhecia ou seja tudo que ele tinha passado com ela até aquele ponto era apenas imaginação ele diz para ela que teve um dia ruim e faz um movimento de atirar na cabeça e nesse ponto o diretor decide tratar o espectador como idiota ele coloca uns flashbacks com a namorada para a gente entender para a gente não precisar fazer muito esforço para perceber que tudo que ele tinha passado era imaginação corta para o Arthur em casa e aí tem luzes da polícia ao fundo aí ele vai para o hospital conversa com a mãe diz que nunca foi feliz e diz que achava que a sua vida era um drama mas na verdade era uma comédia e aí ele mata a mãe usando um travesseiro em casa Arthur assiste ao programa de Murray ensaia para fazer uma entrada triunfante imaginando se sentar na poltrona de convidados aí ele diz que vai contar uma piada e simula dar um tiro na cabeça nisso corta para ele pintando o cabelo de verde e dançando e ele pinta o rosto lentamente e a língua e aí ele pega uma foto da mãe e atrás dessa foto tem uma dedicatória adoro seus olhos TW Thomas Wayne se o espectador tinha dúvidas que a mãe de Arthur era louco e tinha inventado o lance com Thomas Wayne agora a gente fica mais na dúvida a minha interpretação se não mudar quando eu rever o filme é que Arthur Fleck era realmente filho de Thomas Wayne que drogou a mulher jogou no asilo Acron e criou um certificado falso de adoção para evitar dor de cabeça e seguiu a vida a campanha toca é Randall o cara que deu a arma para o Arthur e ele tá junto com Gary um anão que também trabalha como palhaço Arthur diz que parou de tomar os seus remédios Randall conta que a polícia fez umas perguntas a ele sobre a arma e Arthur enfia uma tesoura no pescoço e soca a cara do cara na parede Gary assustado pede para ir embora e Arthur diz que ele tinha sido o único a tratá-lo bem no emprego Arthur deixa Gary ir embora corta para o Arthur arrumado Arthur indo para o programa de Murray e ele desce uma escada dançando e no topo da escada surgem os dois policiais Arthur corre é atropelado continua a correr entra no metrô e muitas pessoas estão com a cara pintada ou usando máscaras de palhaço a caminho de um protesto contra Thomas Wayne enquanto os dois policiais estão atrás dele ele pega uma máscara de um cara e uma confusão acontece e um policial atira no manifestante e as outras pessoas partem para cima deles ao sair do metrô ele coloca a uma máscara numa lata de lixo e policiais passam por ele em direção ao metrô corta para o Arthur no camarim se arrumando no espelho está escrito put a happy face coloque um sorriso no rosto Murray e um produtor vão até o camarim perguntam o motivo da pintura se tinha a ver com os protestos e Arthur diz que não e pede para ser introduzido como Murray o tinha chamado antes Coringa e vemos o Coringa sozinho no camarim brincando com a arma antes de chamar o Coringa o Murray está entrevistando uma especialista em comportamento e aí ele mostra para ela o clipe que humilhou o Arthur ele entra dançando e dá um beijo na boca da senhorinha e aí começa a entrevista o Coringa pede para contar uma piada do seu caderno e faz uma afirmação pesada que nem era piada e o Murray se incomoda aí o Coringa confessa ter matado os três executivos no trem nesse momento o Robert De Niro se mostra um grande ator e consegue passar atenção para o público mesmo que a gente consiga ver todo o botox que está na cara dele depois de comentar as mortes seus problemas com Thomas Wayne e fazer uma declaração social o Coringa atira na cara de Murray e ri e atira novamente e dança até a câmera até o programa sair do ar aparece jornais de outros canais dizendo que o Coringa foi preso e vemos o Coringa no banco de trás de um carro da polícia olhando para a cidade em chamas o policial diz que por causa dele e ele diz eu sei não é lindo essa cena de alguma forma me lembrou a cena em que o Coringa de Heath Ledger anda com a cabeça para fora de um carro de polícia em Batman o Cavaleiro das Trevas é como se o Coringa do Joaquin Phoenix estivesse em um espelho surge uma ambulância do nada e atinge o carro de polícia dentro dela sai um cara vestido de palhaço que com a ajuda de outros tiram o Coringa e o coloca em cima do carro pessoas cercam o carro enquanto a cidade queima corta para parte de fora de um cinema onde está passando a máscara do Zorro Thomas Wayne sai dele com a mulher e o filho e os dois são mortos por um cara usando uma máscara de palhaço num beco vazio o Coringa recupera a consciência e se levanta e dança no capô do carro da polícia ele já não tem toda a sua maquiagem mas a sua boca tá cheia de sangue e com os dedos ele espalha o sangue no rosto como se fosse maquiagem tela preta e de risada psicótica ao fundo aí vemos o Coringa preso em Arkham conversando com uma psiquiatra ele diz que tava pensando numa piada a psiquiatra pergunta se ele quer contar e ele diz você não entenderia corta para o Coringa vestido todo de branco dançando e caminhando pelos corredores de Arkham enquanto os seus pés deixam pegadas de sangue no final do corredor ele corre para a direita e desaparece aí em câmera lenta ele reaparece correndo de enfermeiros para lá e para cá enfim dessa forma eu acho que Coringa é um filme que o público pode se jogar de acordo com as suas expectativas se a pessoa quiser gostar do filme ela vai gostar se a pessoa não quiser gostar ela não vai gostar Todd Phillips fez uns filmes meia boca antes de Coringa isso me deixava com o pé atrás e eu fiquei bastante surpreso que nesse filme a sua direção não é ruim o filme diverte a produção é boa tem um ritmo bom a palheta de cor arremessa o espectador na década de 70 a trilha sonora é muito boa e a minha única expectativa era pela atuação de Joaquim Phoenix e ele não me deixou na mão o filme é dele só dele ele tá em 99 por cento das cenas e Coringa é um estudo de personagem um filme barato feito pelo melhor ator da sua geração e explora ângulos que eu nunca tinha visto em outro filme baseado em quadrinhos é perturbador e os fãs do Coringa vão curtir muito a história tem um momento que eu penso desnecessário o tal lance do flashback com a namorada que não existia senti que foi a forma que o diretor encontrou para facilitar a vida do público que está acostumado aos filmes infantis de super-herói e que não conseguiria entender aquilo sem alguma explicação outra coisa que me incomodou foi o fato de enfiar em Bruce Wayne na história será mesmo que o público não entenderia que esse era um filme de origem solo de um personagem gigantesco todas as ligações entre o Coringa e Wayne parecem fanservice forçado parece que tentaram enfiar uma importância no filme quando ele poderia funcionar muito bem sem mas com certeza os fanboys vão achar essas ligações geniais e esse é o legado que os filmes de super-heróis nos deixa espero que no futuro os cineastas tratem o público com um pouco mais de respeito ainda assim Coringa é um belíssimo filme que merece ser visto no cinema eu mesmo verei na semana que vem de novo mas lembrem-se você pode sempre ter mais não se contente com pouco se vocês ficaram com alguma dúvida e quiserem saber algo que eu não comentei nesse vídeo todas as terças-feiras eu faço um vídeo ao vivo e o próximo vai ser respondendo perguntas e dúvidas sobre o filme do Coringa coloca na sua agenda te espero lá e é isso aí se inscreve ou não E aí